Champions Com o Q4 Com o Q4 A livro é o ٹ intricate do New York e vai para a música O que é o Quatro O que é o Quatro Abre o Quatro O quadro o pecado É um pecado O que é o Quatro O quântico Abre o Quatro Abre o Quatro Lutas O quântico Me esquece da lei Rúg o trem que guardi gênero de mistrei Só o amor Dê-mei dupe Banii mei Suntem numai sus Calibru pe fio Trage-te a varga de ladra greci Rezolv o bilhete de medale Dê-mea limba, știi que faci milione Baleoala, până larira Pluer de doua, ori hai de la bloc Trafic, 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 cât pe spot Pabriu, patru, survolente, barasana Melezină, sunt jipunător Benzină, afgană, carălânda Pistă mulatră și sopravine pe gos Pris, 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 pris Pabriu, dungare, miscela, iei Drogo, trev, encardigueiro, dinnistrei Solomon, tamă ne dupei Bale-mi, centu numai suscet Calibru pe fio Pabriu, dungare, miscela, iei Drogo, trev, encardigueiro, dinnistrei Solomon, tamă ne dupei Bale-mi, centu numai suscet Calibru pe fio Eu sou preso, 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 preso O que é isso?